O tempo muda tanto a gente, Raíssa. É impressionante. Você sente isso muito claramente quando reencontra as pessoas que fizeram parte da sua vida. Elas estão diferentes. Mas você está diferente também. Essa mulher... Ela não conseguia acreditar que esse Tony aqui fosse aquele que ela conheceu. Sei. Você está... muito jovem ainda pra se dar conta disso? Quem é essa mulher, Tony? Tony, qual é o nome dela? Vamos esquecer que ela existe? Foi isso que vocês fizeram? Esquecimento mútuo? Foi. Foi isso. Por que você quis que eu soubesse de tudo isso? Porque quando eu e você nos conhecemos, houve uma atração. Criou-se uma expectativa. Eu sinto que eu vou levar um fora. Mas eu não me sentiria bem de tentar começar um namoro. nesse momento com você. Estou levando um fora. O que não quer dizer que eu tenha desistido de tentar fazer com que você se interesse por mim. Eu apenas quero agir de uma maneira transparente. É isso. Você entende? Eu nem sei o que dizer. Qual é a proposta? A proposta seria continuarmos nos vendo, adiando essa expectativa. Você aceita? Ficarmos amigos. É isso. Inclui ser amigo, claro. Mas não foi isso que eu disse. Eu falei em adiamento das intenções iniciais. Tá bom. Por que não? Não, não acredito. Tinha que aparecer essa mulher pra atrapalhar tudo, né? Tinha. Vem cá, quem é essa mala? Eu não sei. Ele não quis me dizer nada sobre ela. Não quis me dizer nenhum nome. Diz que não interessa. Tá, mas e aí, agora? Como é que fica? Eu não sei. Agora a gente vê o que que rola. Raíssa, fica esperta. Pra mim, ele só inventou essa história de adiantamento porque ele ficou sem graça. Ele sacou que você viu que tinha essa mulher na vida dele. Mas você acha que ele tá mentindo? Você acha que ele continua com ela? Não duvido nada. Maldinha, para de botar a pilha errada. Por que o cara não pode estar falando a verdade? Tá aí, quer saber? Gostei. Achei super bacana a atitude dele. Acorda. Não, Raíssa, vocês não vão continuar se vendo? Ou ele saiu falando até qualquer dia, até qualquer hora? Não, não. A gente vai sair mais tarde pra jantar. Então pronto. Lourdes, não falei? Então, Raíssa, aproveita e ataca. Não seja boba. Lourdes, para. Não enche, cara. Pô, se o cara pedir um tempo é porque ele tá precisando de um tempo. Tem que respeitar, gente. Mas não é tempo, Manu. Você acha que a outra lá vai dar tempo também? Duvido muito. Raíssa, quem fica parada nessa perde, viu? Não vai te falar isso. Vocês estão me confundindo. A ideia, a ideia, a ideia. Vem aqui, pelo amor de Deus. Tenta ajudar a resolver essa polêmica. Não, o namorado da Raíssa disse que... Ele não é meu namorado. O que que tem, Antônio Carlos? Ele pediu um tempo. Um tempo já? Não é estranho a ideia? Nem começar a namorar e o cara tá pedindo um tempo? Pediu um tempo porque tá saindo de uma relação. Isso é conversa, Manu. Não, não, não. Ele não tá saindo. Ele já saiu. Se ele já saiu, qual é o problema, amiga? Raíssa, você não falou que a mulher ainda tá pegando no pé dele? Tá. Tá que eu vi. Então, qual é a discussão? Mãe, ele quer continuar saindo tudo igual como tá agora. Só que, por enquanto, como amigos. A discussão é se eu devo respeitar ou se eu devo atropelar esse limite. É claro que tem que respeitar, não é, Aide? Eu atropelava bonito. O que que você acha, mãe? Eu? Eu acho difícil dar uma opinião quando a gente não conhece a pessoa. Por que que você não me apresenta a ele? Hã? Marca. Marca dele vir tomar um drink aqui com a gente. Não é uma boa ideia? Tá aí, mãe. Gostei dessa ideia. Ótimo, ótimo. Então resolva. Aí, eu acho, sinceramente, que eu sou pra gente alimentar. Não, eu acho que não. Exatamente.